Boa, Lua! Eu não acredito no vivo, sem olhar. Linda a bola! Ai, que boa! Linda a bola, Lua! Caralho, velho! Foi do Salão, os dois? Esse daí, hein? Ui, é boa! Põe no gol, põe no gol! Gol! Boa, Lua! Boa, Lua! Sem falta aí atrás, hein? Boa, Lua!